Lembra quando estava a cor feita, não deve existir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segura a sua mão pra você cair Você não veio até aqui, não deve existir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus, era a mão de Deus Ele vai ser sempre assim Mesmo a mão cantar assim Não tem por que chorar, volte a sorrir Não tem por que chorar, volte a sorrir